Foda porra, não tem um time pra essa porra não, véio Ele pula beijando a boca do cara, véio Ele pula no fucking assédio, é isso aí Ele é o viado forte da balada, porra Ele sabe que ninguém vai peitar Aí ele vai embora, ele dá em cima dos caras Eu já fui assediado por um viado E é pesado, porra Vai tomar no cu Tô tendo gatilho Eu tô pondo só HP, catrapo No